E na noite de ontem o Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus sem manifestantes denunciados pela Procuradoria-Geral da República em razão dos atos do 8 de janeiro. O placar da votação está em 6 a 0. Seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes, os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Quatro ministros ainda precisam apresentar seus votos até a segunda-feira 24. André Mendonça, Nunes Marques, Rosa Weber e Luiz Fux. Ainda cabe recurso contra o recebimento dessas denúncias. Fabi Barroso, nenhuma surpresa, 6 a 0 o placar. Até nós aqui da Revista Oeste conversamos com uma advogada de um desses 100 presos, desse primeiro lote desse julgamento, que disse que o julgamento começou à meia-noite da madrugada de terça-feira, à meia-noite e 10 já tinha o voto do ministro Alexandre de Moraes. Isso sem ouvir a sustentação oral dos advogados, as defesas, manifestações, enfim. Aí a gente vê realmente como funciona a força do judiciário quando quer fazer algo desse tipo. Eu fico muito triste de ver. Primeiro, o plenário virtual para algo assim é muito vergonhoso, porque são vários réus e você tem que individualizar a oportunidade de defesa. Tudo isso já foi ultrapassado e a gente já debateu bastante. Mas o grande problema disso é que os ministros podem mudar este voto. Ministros, pelo amor de Deus, mudem esse voto diante dos fatos. Não dá para ignorar os fatos dessas imagens vazadas. Então, até que se encerre esse julgamento virtual, qualquer ministro, não vou apelar Alexandre de Moraes, que acho que não dá, porque ele é relator, mas inclusive essa relatoria deveria sair da ASA e do ministro Alexandre de Moraes justamente por isso, porque ele está ignorando fatos. Nós temos fatos e andamentos, imagens a serem apuradas. Então, você não pode deixar um voto ali. E os outros que não votaram, então vou pedir pelo amor de Deus, porque é mundo jurídico, que a gente tem que pedir pelo amor de Deus para os quatro outros ministros pedirem vista para que se trave isso e as outras coisas então venham à luz e que ninguém seja julgado, culpado, erroneamente. O problema é que tem muito réu preso e essa questão de réu preso é algo que os esquerdistas se preocupam muito. Cadê você, esquerdista? Cadê o direito humano desses réus presos? E ao meu ver, está nulo, está contaminado, como estou dizendo. Então, o correto, justo seria soltar todos os presos neste momento, incluindo o ministro Anderson Torres. Mas a gente tem outros casos que foram presos posteriormente a 8 de janeiro, como eu lembro aqui do humorista, o Bibi, eu conheço por Bibi, mas eles precisariam ser soltos, a não ser que haja alguma condenação, algo aí que a gente não saiba gravíssimo, muito mais do que o André do Rap praticou aqui no Brasil. Augusto Nunes, com essa decisão aí, formando maioria 6 a 0 no STF, então esses 100 acusados agora se tornam réus e aí começa agora todo o processo, né, Fabi? Coleta de provas, oitiva de testemunhas, isso já estão presos há mais de 90 dias, né? Está uma inversão aí devido ao processo legal. Como se os procedimentos tivessem sido normais, né? Eu me envergonho também, Fabi, do Ministério Público, que entra nessa farsa, porque agora o Supremo diz, estamos encampando a denúncia feita pelo Ministério Público, é isso? Se eu usar as palavras incorretas, você que é doutora, me corrige. O Supremo primeiro prende, o Alexandre de Mares primeiro prende, depois ele pede à procuradoria que acuse. Eu nunca vi isso. É o pistoleiro, né? Vou repetir a imagem, não há outra mais clara. É o pistoleiro que encomenda um crime para ele, ele entra no salão, mata um cara e depois ele vai conferir para saber o nome, para ver se era aquele mesmo, o alvo que ele perseguia, etc, etc. Esse inquérito é ilegal. Esse julgamento vai ser anulado. Um dia os injustiçados vão receber o dinheiro da multa. Isso aí, o povo brasileiro vai ter que arcar com os custos desse dinheiro que será devolvido, será devolvido ou não, será entregue e não vai apagar o crime cometido contra os réus. É um absurdo depois, sobretudo depois da exibição dos vídeos, insistir na tese do golpe bolsonarista e agora castigar por lotes, como gado. Como gado, são 100. Não há individualização de conduta, que é do beabá do direito. Ninguém pode ser julgado em grupo com os outros. E os ministros do Supremo, agindo como grupo, em lote, condenam, podem condenar até por unanimidade, inocentes. Esse vídeo muda a história ou não muda? O Alexandre de Moraes, se fosse coerente, teria prendido já o general. Pois o Anderson Torres não estava nem no Brasil quando isso aconteceu. Então, continua a injustiça e o Supremo continua de costas para a realidade. É hora de o Legislativo cobrar claramente a mudança de comportamento do Supremo. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora pra nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora pra nobis da Vitae Gold tem um diferencial. Ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora pra nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora pra nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então, aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. O Ora pra nobis da Vitae Gold.